Música Boa noite, um homem foi encontrado morto na GO241, vítima de um acidente entre Formoso e Campinasul. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, Hélio Berenciano Rodrigues, de 58 anos, perdeu o controle do veículo em uma curva e bateu em uma árvore. A vítima ficou presa nas ferragens. O corpo de Hélio Rodrigues foi encontrado hoje de manhã, mas a polícia acredita que o acidente tenha acontecido pelo menos há dois dias. A Polícia Civil de Uruaçu fez mais uma operação em busca de armas e drogas na cidade. Ainda era madrugada quando 30 policiais civis e 3 delegados... Clientes de Porangatu estão pagando as contas em dia. Pelo menos é o que aponta o último balanço divulgado pela Associação Comercial e Industrial e Agropecuária de Porangatu. Seu Antônio compra quase sempre no crediário, pois não é todo dia que o pedreiro pode pagar à vista. Por isso, se preocupa em manter o nome limpo na praça. A justiça manteve para amanhã as provas teóricas do concurso público do Corpo de Bombeiros de Goiás. A decisão foi tomada pelo presidente do Tribunal de Justiça, Paulo Telles. O exame será aplicado somente em Goiânia, na Universidade Salgado de Oliveira. Os candidatos ao cargo de soldados vão fazer as provas das 8 da manhã ao meio-dia. Já a avaliação dos candidatos a cadetes será de 2 às 6 da tarde. Os portões vão ser abertos com uma hora de antecedência. Começou ontem à noite o segundo rodeio show de Porangatu. 30 peões disputam uma moto e 3 mil reais em prêmio. E para quem gosta de vaquejada, um campeonato para lá de acirrado. Mais de 100 participantes tentam levar o prêmio de 6 mil reais. E hoje à noite tem a segunda eliminatória do rodeio em touros e show sertanejo no Parque de Exposição Agropecuária de Porangatu. A entrada é de graça. O evento termina amanhã. No próximo bloco, descubra qual combustível é mais vantajoso para os carros flex.